Salve, salve, rap maníacos! Como é que vocês estão? Olha só, tô passando aqui pra convocar vocês a irem pro novo canal Rap Total Podcast Oficial. A partir de amanhã, segunda-feira, 3 de outubro, às 19h30, começaremos as transmissões nesse novo canal. Você que nos segue aí no Instagram, no Facebook e no próprio YouTube, eu peço pra que vocês se inscrevam no canal, o link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo ou na bio, beleza? Cara, vamos pra lá, porque você que curte o trabalho do Rivas, o meu trabalho, do Ravel, o trabalho de toda a equipe do Rap Total Podcast, se você curte, então vamos lá pro outro canal agora, beleza, galera? O link vai estar disponível, inscreva-se, muito importante, ative o sininho de notificações, é muito importante o sininho estar ativado pra que você não perca nenhum conteúdo, chega explodindo o dedo no like e lembrando que a partir de amanhã, 3 do 10, as transmissões serão feitas no outro canal, hein? Espero vocês lá, eu conto com a sua inscrição e com todos vocês, né, meu irmão? Daquele jeito, rei servo, cirurgia moral, paz! E aí